Tudo bem, vamos para mais um vídeo de revista, agora vamos voltar um pouco mais ao passado, dá para ver que essa aqui é um pouco mais antiga, 1988, ó, o line-up aqui da Boeing, uma bela propaganda do VASP, idade média da frota, companhia A, 16 anos, companhia B, 12, VASP, 10, e falava com orgulho, né, hoje em dia, hoje em dia é bem diferente a situação da dona VASP, ó, coluna social aqui, com uns 25 anos da FLAP, propaganda de assento de comandante, que baleza, ah, comandante de agões militares aqui, Airbus, Aircraftmanship, cara, eu adorava essas propagandas, olha, coisa linda, rapaz, onde é tudo pela internet, é tão gostoso você pegar e folhar, né, Boeing entrega a Lufthansa seu 1.500 737, que ela produziu no caso, a melhor linha aérea do mundo é a Cathay Pacific, é, ela continuou sendo uma das melhores, não mudou muito a toiza não, a aeropostal da Venezuela, compra uma DC-9, nossa, e também não mudou muita coisa na Venezuela, o lote aéreo boliviano, é, naquela época já existia Guarulhos, em 1988 já existia Guarulhos, mas os voos, tinha voos internacionais para, para Congonhas, tá bom, uuuh, rapaz, não stop em Moscou, Nova York, a partir de maio, olha só, centésimo 707 silencioso, primeiro voo do 737-400, caramba, mano, e o A320 já estava vindo, né, por isso que a Boeing estava correndo com as evoluções dos seus jatos de 737 naquela época, propaganda aqui da Aerolíneas, Boeing vende mais de 87, ó, o 767-300, que erro, maravilha, hein, a versão geral, não é o meu forte, então eu evito comentar muita coisa, para não passar muita vergonha, uma belíssima reportagem aqui, ó, esquilo, essa revista aqui fala pouco de heredidades comerciais, olha, rapaz, Augusta, uma propaganda, olha, muita propaganda, tem muita propaganda aqui, esse negócio aqui, Bolívia, comprará o Pampa, Chile interessado em aviões chineses, nossa, rapaz, Satena da Colômbia, compra mais C212, é o caso, se eu não, altera assim, ah, ah, que beloz, hein, beloz, ó, Lockheed C70 Hercules, estabelece três recordes, e eu não sei quais são esses três recordes, propaganda da Ruiz Ross, do Ruiz Ross, Chevrolet, eu não entendo que meu cheiro leva, mas não vai propagando uma revista do avião, é, enfim, Antarctic Airways, uma empresa do frio, quem poderia imaginar que um velho DC-4 voltasse a fazer voo regular, você pode ir, é, ir da América do Sul, Antártica, e voar direto, caramba, mano, sério isso, no último mês de novembro, um Douglas DC-4, uma plataforma de gênero, 16 quilômetros, rapaz, hoje virou moda, né, hoje tem 767, 757, daquela empresa da Islândia, da Icelandberg, que fazem voos pra lá, tem os próprios Ilyush, e a ideia realmente é fazer muitos voos comerciais para, a Antártica, caramba, mano, é, mas naquela época, não era tão fácil, esse tipo de avião é muito mais fácil você levar, do que naquela época, você enfiar um jato na Antártica, né, os The Evelyn aqui, legal em casa, legal demais, o sucesso que é lá fora, agora também voou no Brasil, Brasília, ou seja, as empresas lá fora, North Air, United Express, América Niga, Continental, Air France, porque, eu li em uma outra revista, está Lufthansa, Sky West, Air Litoral, e, pela Rio Sul, o Rio Sul começou a operar, por exemplo, em Brás 120, que legal, depois de mais de 60 entregas de Brasília, por linhas aéreas, peça no Brasil, com esse Brasília, nas rotas que ligam o Rio Grande do Sul, ao Espírito Santo, saiba por que ele se tornou, o avião mais vendido da categoria, é, a TR estava longe ainda, né, de bombar, olha lá, testes do 7374, troço, fiantoso, olha aqui, olha aqui, recentemente, os primeiros 400, partidos de teste, 146 passageiros em classe mistas, dada a ser a milhação operacional, os membros da família 737, as companhias aéreas, poderão utilizar os mesmos pilotos, do 300 para o 400 e o 500, e muito facilitando, a escala de tripulações, 10 companhias aéreas, já incomodaram 103, 737, 400, foi um avião que vendeu, até que relativamente bem, mas não, não se compara com o 300, ou 200, ou 700, e ainda mais o 800, legal, legal mesmo, o final da revista, nunca é a melhor parte, eu não sei porquê, como é que eles fazem, a revista, mas não tem, muita coisa interessante, de avaliação comercial, aviões vão ter alarme anti-colisão, queimei minha língua, para falar do negócio, dentro de 5 anos, todos os eventos comerciais norte-americanos, serão equipados, com o sistema, de alarme, que avisa o piloto, se as aeronaves, estivessem se aproximando, perigosamente, em sua rota, e até recomendo, a melhor mudança de curso, o T-Cass, rapaz, interessante, será que naquela época, não tinha o T-Cass? aqui, o T-Cass, existiam sim, muitas colisões aéreas, olha lá, como por exemplo, o Cess, escrito errado, mas enfim, colidiu com o 727, da South Pacific, 8 anos depois, em 86, a T-Cass se repetiu, é, não tinha, rapaz, não tinha o T-Cass nessa época, ainda, pequeno que a revista, mas não, 88, caramba, viu como é bom, dá uma fuçada, nas serviços antigas, confusão no Dash, 8, depressão na, na norte-americana, nossa, FedEx Feeder, olha só, rapaz, na FedEx, estava começando a, ah, já incomodou, 200 na época, com os caras ainda, propaganda da Shell, e para terminar, aqui uma, refeição a bordo, aqui com o arrozinho, um bagulho aqui, muito bem, esse foi o vídeo de hoje, uma capa que, eu até nem falei da capa, e até não tem, nada falando da capa, né, mas enfim, 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 não tem, eu vou falando da capa, eu matei reportagem, falando sobre a qualidade de voo, o vídeo de hoje, é esse, se você gostou, joinha maroto, e até o próximo vídeo, aquele abraço, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo,